A atual bandeira de Cuba, apelidada de a Estrela Solitária, foi hasteada pela primeira vez em 1850 pelo general Narciso López na cidade de Cárdenas, província de Matanzas, Cuba. A bandeira foi idealizada pelo próprio Narciso López, nascido na Venezuela, que era maçô e na época pertencia à loja maçônica Estrela Solitária. Narciso López nasceu em Caracas, Venezuela, em uma rica família mercantil de origem basca. Ainda adolescente, foi recrutado em 1814 pelo general espanhol José Tomás Boves das fileiras das forças de independência, derrotadas e abandonadas por um fugitivo, Simón Bolívar, em Valência, Venezuela. Quando ainda jovem, lutou pelos espanhóis na Batalha de Las Quezeras del Médio, 1819, e Carabobo, 1821, contra as forças de independência na América Latina lideradas por Bolívar e outros. Após a derrota do exército espanhol, López fugiu para Cuba junto a outros sobreviventes. Mesmo após a guerra contra as forças de independência, López continuou a servir ao governo espanhol em vários postos administrativos, só se tornando partidário da facção anti-espanhola em Cuba após haver fracassado em alguns negócios comerciais na ilha caribenha. Foi provavelmente durante uma prisão de revolucionários cubanos que López idealizou a bandeira maçônica de Cuba antes de fugir para os Estados Unidos. Compartilhe e se inscreva no canal.